Beleza pessoal, então hoje é dia 27 de julho, voltando aqui para mais umas aulas para vocês e vamos lá, então nós estamos trabalhando aqui com o produto Zoom, ok Então pessoal, é o seguinte, ah tá, vejo que não conseguiu conexão porque na verdade ele está tentando quando ele abre ele já tenta executar, certo? Então é porque o servidor não está rodando vamos rodar aqui o meu servidor aqui, aí isso aqui já não vai mais ter problema, ok? Então é o seguinte pessoal, o servidor está rodando, beleza pura, certo? Aqui o produto Zoom, então vamos lá, ok? Acontece o seguinte aqui, nós temos a conexão com o servidor aqui e esse cara aqui, ele está ligando com o BindSource 1, certo? Que na verdade então, esse BindSource 1 aqui é o que está ligando com o nosso FD Query Produtos Aquilete ou seja, é esse cara aqui, beleza? Então, significa o que? Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui Deixa eu abrir aqui ele, o último aqui, esse aqui é o produtos, né? Ok, esse aqui é o produtos, bom, veja que eu tenho aqui, eu cadastrei dois, tá? Tem esses dois aqui, beleza pura, então deixa eu fechar eles Fechei, vamos ativar agora o nosso FD Connection aqui, certo? Beleza E esse cara aqui, vamos ativar também Ah, olha só, vejo que apareceu os meus produtos aqui em cima, tá ok? Ou seja, pessoal, a partir de agora, então, esse primeiro aqui Esse primeiro aqui, ele está buscando os dados no servidor, certo? Então, ou seja, nós teríamos que ativar esse cara aqui E ele vai buscar os dados lá no O Esse aqui está lá no servidor, está lá no Postgre Pode ser o meu servidor online, no caso Esse outro aqui, não está buscando o servidor online Está buscando no SQLite, ou seja, no meu local Então, o que nós vamos fazer? Vamos supor que eu estivesse offline, certo? Ou seja, eu não tenho uma conexão com a internet, certo? Não tenho uma conexão com a internet Inclusive, pessoal, por default, esse cara aqui, a partir de agora Poderia ficar sempre desativado, certo? Esses caras aqui, tudo sempre desativado Por que isso? Esse cara aqui também vai lá em cima, né? Porque esse cara aqui é lá de cima Por quê? Porque se eu não tiver conexão Aí, simplesmente, não faz nada Não vai dar nenhum erro Então, na verdade, o celular, ele não pode ficar dando erro Então, isso aqui já fica desativado Em que eu só vou ativar isso aqui No momento que eu tiver uma conexão De fato, no momento que eu mandar atualizar os dados Então, por default, pessoal O cara sempre vai... O aluno sempre... O aluno, o cliente, a pessoa, o usuário Vai estar sempre desvazando os dados que estão no SQLite Ou seja, na memória do celular E falando em memória do celular A gente precisa adicionar esse projeto aqui Esse arquivo, né? Pessoal, a gente precisa estar adicionando Vamos dar um ADD aqui, ó E vamos adicionar aqui Exatamente, deixa eu botar aqui um asterisco Ponto asterisco A gente vai ter que adicionar esse... Esse... Produtos aqui Certo? Para que quando eu instalar ele lá no computador Ele... Aqui, ó Já temos três SQLite aqui, né? Quando eu instalar ele lá no celular Então, ele já vai com esse arquivo Inclusive... Inclusive... Já vou aproveitar aqui agora E já vou pegar aqui Vou pegar aquele anotações lá Que a gente trabalhou Deixa eu dar um F12 aqui Veja que aqui no... No Before Connect aqui A gente adicionou esse cara aqui Então, já vamos adicionar isso aqui Antes que eu esqueça Aqui no Before Connect, tá ok? Então, no Before Connect Dessa conexão aqui Aqui, ó Sabe aqui, Before Connect Ou seja, antes dele fazer a conexão A gente vai perguntar Se for Android ou iOS Então, ele vai executar o meu produtos, né? É produtos? Deixa eu ver aqui É produtos? Isso aqui é pro... Produtos Produtos, ok? Não podemos esquecer de adicionar Esse cara aqui No uses Ok E aqui O meu FD Connection Como é que é o nome? É FD Connection SQLite FD Connection Contra o bala de espaço aqui SQLite Beleza Então, agora já Não vou ter nenhum problema aqui De... Não vou ter nenhum problema Então, aqui De conexão Com o banco de dados SQLite Dentro do meu celular Ok? Beleza Agora, pessoal O que nós temos que fazer? Penso bem aqui Acessei O meu celular Pra ver os produtos Ok? Esses produtos A princípio Estão Vejo que aqui Está completamente Diferente Uma coisa da outra Vejo que aqui No meu servidor Os dados Os dados corretos Estão aqui Pra vocês Ok, pessoal? Até eu vou botar aqui Mais um toolbar Aqui Vou botar aqui Mais um toolbar Aqui Porque aqui Eu quero mostrar Isso aqui De forma separada Pra vocês Vamos colocar Primeiramente Um botão aqui Pra não Pra facilitar a vida De vocês Vamos colocar Um botão aqui Esse botão aqui Eu vou dar o nome De A gente vai mandar Excluir Então Daqui Um Text Aqui Então assim Excluir Excluir SQLite Ou seja A gente vai excluir Os dados Que estão aqui Certo? Depois A gente vai mandar Atualizar Por fim Aí tu pode Unir as duas coisas E fazer com que Ele atualize De forma automática E tudo mais Ok? Certo? Então Inclusive Pra essa aula Não ficar Tudo misturado Eu vou finalizar Esta aula aqui E na próxima aula Então a gente vai A gente vai Implementar A parte de exclusão Do SQLite Depois vamos implementar A parte de De inserção Dos dados Que estão Lá no servidor Para dentro Do SQLite E por fim Então A gente Atualizar Então Os dados Do celular Certo? Finalizando a parte Da sincronização Um grande abraço Até mais E tchau